O que eu quero é o cara da porrada. Eu quero ver o cachorro que ajuda a nossa segurança e que ajuda o trabalho dos policiais no combate à criminalidade. Hoje, nós vamos conhecer, no Profissão Cachorro, o cão patrulheiro. Cão de patrulha. Cão de patrulha. Cão de patrulha. Tem a função de auxiliar o trabalho policial, de ser uma ferramenta de emprego no patrulhamento. Esse é um cara que vai agarrar, vai morder e imobilizar. Então, seria a função de apreensão, intimidação, imobilização, dispersão. Muitas vezes eu posso utilizar para dispersar uma multidão, eu posso utilizar esse cão. Então, é um cão que tem múltiplas funções, realmente. Você vai usar, normalmente, um cachorro pastor, um cachorro que tem um policial. Normalmente, os cães do grupo dos cães de pastoreio. Pastoreio, é. São cães que têm uma característica comportamental da agressão. Que a gente vai, lógico, trabalhar com o treinamento para que o cão desempenhe a função que a gente chama de mordida imobilizatória. Existem pontos que o cão é condicionado a morder que vão favorecer a imobilização. Ah, você treina onde? E esse é um cara que nem esse aqui que treina o cachorro? Sim, esse cão foi treinado pelo Carvalho. Tudo bem? Carvalho tem já a cara de bravo, cara. Não tem não? Tudo bem, Carvalho? Tudo já. Você é o cara que é responsável por ele ou ela? Quem é ele? Ele. Quem é esse cara? Esse é o Borre. Ele é um cachorro, é policial, né? Ele é um cachorro, assim, com a função de... Na verdade, o cão, nesse momento, ele entende que ele está guardando a viatura. Ah, ele está guardando a viatura. O cão, ele abre um comportamento de agressividade através de sinais do condutor, do treinador, bem como ele faz a guarda da viatura. Então, se qualquer pessoa estranha chegar aqui próximo para pegar alguma coisa, ele vai reagir com a agressão. Bom, eu certamente não queria enfrentar um cara que nem você, com um cachorro desse, mas nem a pau. Eu posso dizer, já de prima. As pessoas têm aquela ideia de que, por se tratar de um cão de polícia, pode, a qualquer momento, chegar e tocar no cão. É. E o cão, estando na função de serviço, é interessante que pergunte para o policial para que ele autorize, então, a interagir com o cão, né? Perfeitamente. Eu nunca vi uma ação dessa na minha vida tão de perto, mas esse é o dia a dia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, vamos acompanhar. Nós estamos no canil central da Polícia Militar do Estado de São Paulo, acompanhando uma simulação de uma abordagem. Para aí! Eu só quero sentir a pressão para poder transmitir essa informação. É assim? Desse jeito? Sem preliminares? Vem cá, moleque! Vem cá, moleque! Rapaz! Vem cá, moleque! Caramba, cara! Caramba, cara! Caramba, cara! É isso mesmo? É isso mesmo? Nossa! A ideia é ser uma mordida única para que ele mobilize a pessoa. Eu acho que eu já entendi, Carvalho. Já, já, já. O pessoal de casa acho que entendeu também. Vai, recebe? De mão, né? É. Não fui eu, não fui eu! Eu vou fazer uma coisa para você. Que ferramenta, cara! Aqui é uma arma! Pega a boca inteira. Agora, vamos fazer barulho? Nós vamos pôr aquela turma lá para fazer um... A gente vai simular um raio rebelado, né? Uma rebelião em presídio. A retaguarda vai ter o Tenente Codelo como comandante de equipe. E o condutor do cão com o cão com uma guia longa de 10 metros. Tá. Para realmente pescar a pessoa. Lança o cão, morde e traz a pessoa para trás dos escudos. O escudo é para fazer a proteção da equipe. De vocês. Agora, vamos sair da frente. Em primeiro lugar, posso chegar e te dar a mão? Ou ele vai arrancar a mão? Wagner, obrigado. Ao Gordon também, ó. Para você levar... Dar um premiozinho. Pode ficar para você? Obrigado. Tá? Ó, ele já se interessou. Ele sabe. Mais uma vez, Silvio. Obrigado. Semana que vem, vamos me incomodar de novo, tá? Senhores, muito obrigado. A Baó possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza. Tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Baó é a marca que eu uso e recomendo.